E aí, pessoal, tudo bem? Quando o voo teve o problema do coração, que ele não podia beber mais pinga, eu levei tudo embora. E agora, agora eu trouxe tudo de volta. Só de ouvir falar, dá até um arrepio. As garrafas. 50 sacolas. Você tem 50 sacolas. O que é, Elza? Ele trouxe a cachaça que tava lá. É isso aí, Caio? É! Não, mas não vai caber aí. Vamos pôr pra lá. Cabe? Cabe? Cabe. Ele quer pôr lá no quarto, lá, vó. É. Ah, foi aí, né? Fica mais fácil, né, dele achar, né? O velho da nova. Por que, pai? O que você tá fazendo, hein? Por quê? Não, ele feriado, não foi trabalhar. Ih! Ó, que cara, hein? Essa daqui é cara. Eita, nós... Quando ele tava com problema no coração, que ele não podia beber, eu peguei e levei tudo embora, né? Aí agora eu falei, ah, agora eu vou levar lá de volta pro velho, hein? Levar lá de volta. E aí ele vai tomando aos pouquinhos, hein? Aí, ó. Tá tudo começado? É. Tá tudo começado. Olha. Tudo começado. Ei, pão. As cachaçinhas dele. Tá. Eu tô sem saber onde é que eu estou. É equilibrado. Tá equilibrado. Ó. Essa sacola aí você me trouxe pra levar lá. É. Essa sacola é boa, né, Caio? Aqui, ó. Vou usar aqui nesse daqui, ó. Ó. Ó, ó aqui, ó. Ah, na cristal. É. Ó. Hã. Nós vamos trazer a sacola de volta? Vamos. Vai? Lógico, vô. Vamos, então. É boa. Oxi. Então larga aí, ó. Deixa eu guardar, ó. Amanhã, né? Amanhã, né? Hoje ele me fez pegar uma lá pra levar as coxinhas amanhã lá, ó. E aí, Caio? Hã? Amanhã que você sabe que hora que você vai levar a dona Elza, né? Ainda não sei certinho. Ainda não sabe, mas ficou do médico avisar? Vai, vai avisar. É, mas ele avisa. Você paga ou é não? Tá bom. Blá, 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 blá. Ó, então vamos combinar aqui. Se por um acaso ele não ligar até na hora do almoço, lá pras três horas nós vamos. O que você acha? Ou duas horas, por aí. Hein, Caio? Tá bom assim? Beleza. Então não fica contente. Eu vou junto também. Tá bom. Beleza. E aí nós já resolve lá com as mulheres lá tudo, né? Isso. Vem cá um pouco. Vem aqui na cozinha aqui. A gente tá atrapalhando a avó e ela quer ver a TV dela. Que não é que consegue conversar. Senta aqui, ó. Aí, ó. Aí, amanhã, eu vejo certinho o horário. Mas pode ficar tranquilo. Que não vai levar a coxinha amanhã, tá bom? Já tira da cabeça pra você não ficar preocupado com isso, entendeu? Não vai levar a coxinha amanhã, entendeu? Não vai levar amanhã. Levar o quê? A coxinha. Ah, não? Não, não vai. O dia que for levar, eu te aviso certinho. Tá bom? Tá bem. Então, não fica preocupado que eu vou ver pra você. Porque senão você fica muito preocupado. Aí, eu sei. Eu sei como é que é. Você fica preocupado. Então, eu vou deixar pra trás, né? Isso. Então, eu não vou, não. Não. Quando for ir, quando for ir, eu vou te avisar antes pra você ir junto comigo. Perfeitamente. Tá bom? Então, eu vou te avisar antes.